Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim mostrar para vocês mais uma reforma que o meu esposo fez aqui com gesso. Ele colocou essa pedra de mármore, em vez de ubatuba, e ele comprou essas placas de gesso e colocou, a gente fez tipo um armário embaixo da pia, né? A gente estava sem condição de comprar um, então ele teve essa ideia de fazer. A gente não gastamos muito, né? Porque para fazer um armário planejado aqui ia dar mais de 4 mil reais, só o armário, né? Fora a pedra, né? E ele teve essa ideia, né? Como ele sabe mexer com gesso, ele já fez algumas obras aqui, eu não tenho gravado, né? Mas eu vou começar a gravar a partir de hoje. E a gente não gastou muito e ele vai colocar também o vidro, um vidro preto, que é vidro de box, para fechar, mas só no próximo mês. Por enquanto, só deu para a gente fazer isso, né? Para as coisas não ficarem no chão, que o meu armário, o outro estava bem enferrujado, bem velhinho. Aí foi isso que a gente fez, entendeu? Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque em breve, quando ele colocar o vidro aqui, eu vou trazer outro vídeo para vocês, mostrando como ficou, porque por enquanto vai ficar tudo aberto, as minhas coisas e as minhas compras também, porque estava tudo no chão, eu não tinha onde colocar. Aí, graças a Deus, ele conseguiu dar um jeito aqui e ficou perfeito, né? Eu amei. Espero que vocês também gostem. Deixa o like no vídeo para me ajudar. Se você quiser, pode compartilhar com um amigo, com a família. Não se esquece, pessoal, de deixar o like, porque vai me ajudar muito. E se inscreve no canal, porque em breve eu vou trazer outro vídeo mostrando como ficou com o box, tá bom? Por enquanto vai ficar assim aberto, para as minhas coisas não ficarem no chão, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que sirva de inspiração para vocês, fazendo a sua casa. E em breve também ele vai fazer um guarda-roupa de gesso. Aí eu trago aqui um vídeo do passo a passo. Qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários. É só falar que eu respondo a vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ajude a vocês a fazer também na casa de vocês. Sirva como inspiração para outras pessoas, né? Que não tem condição de gastar muito, né? Com armário que não tem muita condição, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família, a sua casa. Tenham um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Tchau.